Estes amigos gostam de me pregar partidas, mas eu venho de um país onde o povo é muito resistente. E eu dei comigo a dizer-me, Maria Celina Pereira, o povo de cabo perdiante tem resistido a setas quais endémicas, cíclicas, falta de chuvas incríveis, podas, tu tens de resistir a este pontapé. Pronto, põe-me pontapé na canela, mas eu não me atrapalho, porque geralmente tenho os poetas por mim e tenho os poetas a dar-me as suas bengalas, a sua palavra como bengalas. Portense ao movimento associativo, sou fundadora de uma coisa que no passado, em 1970, se chamava Casa de Cárdenas, de origem atual, a Associação Cacureira Mesmoa. Sou fundadora de algumas outras associações, por exemplo, a Associação Voz da África, de mulheres, mas de cadeiras, que transmitem a tradução de uma turca, as filhas, as netas, etc. Depois, como não me preparei, eu sou extremamente exigente comigo, e nem sequer refletido sobre esta turca. É uma partida muito bem feita. Vou pegar com a partida ao Renato. Vou tomar a partida da palavra do poeta Onésia e Silveira, e os poetas estão sempre comigo. E este Onésia e Silveira têm, no conteúdo deste poema, uma aspiração das ilhas, do povo das ilhas. E é um poema diferente, é um poema diferente, que diz assim. O povo das ilhas quer um poema diferente para o povo das ilhas. Um poema sem gemidos de homens esterrados na quietação da sua existência. Um poema sem crianças que se alimentem do leite negros. Um poema negro das horas. Um poema sem mães olhando o quadro dos seus filhos sem mães. O povo das ilhas quer um poema diferente para o povo das ilhas. Um poema sem braços à esfera de trabalho, nem botas à esfera de pão. Um poema sem barcos nas traves de gente, a caminhão do sul. São Tomé. Um poema sem palavras estranguladas nas braços do silêncio. Porque o povo das ilhas quer um poema diferente para o povo das ilhas. Um poema com seiva nas estranguladas nas traves de pão. Um poema sem homens que percam a graça do mar e a fantasia dos pontos. Um poema sem homens que percam a graça do mar e a fantasia dos pontos de mar. Um poema com batuque, chapete, batia e santa catarina. Um poema com seracuteio, danca e gargalhava-se marinho. O povo das ilhas quer um poema futuro diferente para o povo das ilhas. Um poema sem homens que percam a graça do mar e a fantasia dos pontos. a graça do mar e o mar e a fantasia dos cairos. Um poema sem homens que percam a graça das ilhas. A Associação Baloubier está confirmada, gostaria de dizer-nos. A Associação Arti-Sol. Não está ninguém em relação? Malvez ainda cheio, confirmar-nos, agora a presença. Chamo então a mesa do Dr. Jorge Rangel, do Instituto Nacional de Canal. Elisa Di Motti, da Associação Coração de Malaga. E as Ciências Freitas de Moçambique, do Círculo de Espíritos Moçambique em Jardim. Aqui... Esta é essa. Esta é a quinta! Obrigado. 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 O que nenhum deles se opõe aos outros. Aquilo é tudo, digamos, as abelidas existem e tal, e é difícil. Não há o que eu, para mim, a filosofia é uma coisa que não tem assim um grande significado, mas a história é que teve os seus efeitos. E aconteceu, para mim, com espécie de onda, que de Portugal chegou ao Brasil e chegou a outros países. Mas do Brasil, que é o país maior, é um país com potencial enorme, e sabemos todos que é uma das grandes potências emergentes neste momento, que é uma das grandes potências emergentes, que é uma das grandes potências emergentes, que é uma das grandes potências emergentes. Em Moçambique, porque Moçambique tem uma quantidade de esqueletórios, com uma árvore de coligar, que é uma coisa, está a olhar, é um problema. Então, por quê? E eu posso? Posso ter? Por quê? CPAP. Muita camada. Uma coisa que não. Mas... E já estava condenado a mandar nada. Por quê? Em cada país, Mola, São Paulo, Brasil, fala-se português. Mas não podemos falar de filosofonia. Porque cada um tem a sua forma de falar, a sua forma de escrever. E, portanto, isso, o conceito de filosofonia perde-se nessas diferenças. Assim, eu acho que aquele laboral, ainda no tempo plumeado, começou a refletir-se na impossibilidade da qualidade da literatura brasileira. E, sobre isso, eu poderei dizer outras. Quando formou uma pessoa, que era um homem, misógico, talvez, tímido e solitário, num raio de género, nos disse que a língua era a sua pátria, logo, a saudade, quando o grande poeta, provavelmente procurava apenas refugiar-se na sua unidade, passou-se... A ser intensamente repetida, sobretudo por aqueles que tentavam impingir-nos a perversa e mentirosa ideia de um grande país que chegava a domínio até agora. Trata-se, sem dúvida, de uma genial eclama tática. Mas, ao tempo em que foi escrita, este cabrindo do sentido de poeta, uma passada de uma grande treta. Digo isto porque, circunscrevendo, falando de pessoa, a sua pátria real, a percurso entre o estado e o mantinho na regalha, e pouco mais, é difícil imaginar, partilhando as fronteiras da língua portuguesa, na comunidade e das representações que a comunidade do país da língua portuguesa pretende hoje, ainda, começar... começar... começar a gatinhar, mas sempre por si. Pelo menos, ao nível literário, apesar de tudo, uma treta feliz, de grande movimento cultural e social, mas sempre uma treta que pode, que é que em poucos dias, ou excede, as fronteiras deste pequeno retângulo, que erróneamente dizem ser um jardimão agregado da terra. Estou mais de acordo com Nélia da Pinhão, que num breve e agressado comentário que arrua, transmitido pela tua visão, disse que a língua, neste caso a língua portuguesa, é o meio do pé. O que me parece inteiramente verdadeiro, nada menos do que isso, o meio do pé. Eu diria também que o é, não apenas do grandioso, já se tinha escrito até à idade, em que o sobra, escreveu-se com cada metáfora, como também pelo impulso que tomou na década de 50 do século passado, com a chamada nova literatura brasileira, que transformou, que reformulou toda a cultura semântica e lexical de nossa língua. O ano de 1956 marcou, não em Portugal, mas no Brasil, uma nova tomada de crescência inovadora dos produtores de literatura indígena portuguesa, a partir de três pontos básicos. O primeiro, com surgimento, é que ficou designado uma poesia concreta, que foi uma espécie de marco estético. O segundo, com a estreia de São Eduardo Alberto, foi o livro Pontos dos Imigrantes. E o terceiro, com o aparecimento, de dois agressos decisivos na designação de nova literatura, que foram Romulo, de Geraldo Ferraz, e o grande Santão Pereiras, de Guimarães Rosa, sobretudo a obra desta última autora. Tinha havido no Brasil, anteriormente, um momento inovador regionalista, entre operantes ditas como permitidas, como Jorge Amado, com o Sr. Pusarcajo Nomes do Tempo, como do Neto Inglacioso, Garciano Ramos, com o Sr. Comuníssimo Dervatismo, Adonias Filho, com o seu sentido trágico da vida, e tantos outros, denunciando sobretudo a caducidade da sociedade ultimidiária, o ciclo primitivo, sobretudo com o romance do Nordeste, de carácter parasocial e regional psicológico. Mas esse ciclo nada tinha a ver com o fenómeno na China de 1956, que portava de um volto a raízes do classicismo para projetar a concepção de um novo universo linguístico, que não existia em nada do que pudesse, até ali, ser inscrito na literatura de língua portuguesa. Tinham, em anos anteriores, dirigindo autores que trouxeram até nós, experiências no mundo plural dos anos de um picaresco original, único nas letras da lusofonia, com histórias de Gonçalinos, Simões Neto e outros, que marcaram o envelhecimento do chão da narrativa em língua portuguesa. Também o Portugal tinha, no caso da Caminho de Ribeiro, um autor co-regional que insistiu numa experiência de utilização do co-regionalismo lexical misturado com uma fodeiro dita, experiência essa que, no meu entender, não conseguiu retratar a inteira verdade, nem as personagens, nem o mundo em que viviam. A excepção da profosa história de Marandinhas, onde um escritor soltou a sua personagem mais completa liberdade, no que resultou que a tonosca e a linguagem popular se bastasse a si mesma para retratar a personagem e, simultaneamente, o mundo real apresenta. Que, naturalmente, sempre tivemos no espaço da documentsia grandes escultores da língua, que neste breve segmentar seria, fardom em lembrar mesmo na sua mais simplificada enigração, mas não poderei deixar de oferecer as vozes de grandes autores caurelianos, como Jorge Barclosa, Catapota, Azar Lopes, Inalda Mosseca, António Aurélio Guimarães, Manoel Lopes, a quem os seguintes, a que se seguiram, Orlando Amarinas, Ursino Fortes, Germano de Almeida e provavelmente alguns mais que não tenham sorte de perceber. Nem poderemos esquecer as nossas mãos ímpares das anteriores, de Camilo Senha, que nos chegava desde a casa, e de bênçãos morais, vindo de um Japão ideal que amou, sensual e espiritualmente, como alfinadamente nos disse Orlando Tavares. E em uma obra surgiram as vozes do Mário António, Agostinho Neto, e rompendo com um vulcão do Amigo Vieira, mais tarde seguido de Pepetela, o Manoel Rui, estudo, sobretudo, a sua caosca, mas esplêndida novela, Quem me deve ser homem. Mas é em boa verdade, mas é em boa verdade de Mário Rosa, quem reinventa toda uma obra de alfimia maior, trilhando-lhe de vários caminhos para chegar à métrica que considerava o seu ideal renovador, a supremacia de linguagem artística, onde a recriação do tom cultural, mantendo todo o sabor do palado popular, transformaria por completo a visão do fenómeno escrito, sobretudo, com o agradecimento do léxico, a preocupação com a beleza formal e o recurso poético da educação dos termos, a busca incessante de se mantendas para que novas palavras sejam criadas, as quais darão uma outra dimensão à recriação da prova ficcional, uma espécie de didática da linguagem, onde o essencial é, intencionalmente, a relação à linguagem. Bom, isto aqui eu teria que dar, aqui, Há uma coisa que eu tenho que referir isto, também, que eu tenho que referir isto. Nelson Salutes, um escritor moçambicano, quando a sua antologia do ponto moçambicano, as mãos dos prédios, me diz como uma doença, na minha opinião, o escritor corrigo-se, mas mediu, como figura marcante na literatura moçambicana, tendo um poeta e ficcionista que traçava alguns notórios que caracterizam a moderna literatura que se faz em Moçambique, considerando a sua romance e potagem o primeiro romance moçambicano. Nada mais distante da verdade, pois a Lúcia e o Nelson Salutes esquecem que esse primeiro foi dedicado em 1926, a altura em que Moçambique estava ainda, cerca de uma década de ser um país soberano e independente. Teremos, por isso, corrigo-se no caminho, portanto, para encontrarmos a raiz de cada vez mais polonosa árvore, que é hoje a literatura que podemos habitar. E aí, tropeçaremos uma vasta lista de nomes memoráveis, alguns deles com a promoção internacional. Essa lista existente, desde João Alvesino, Medina Camacho, Campos Oliveira, Rui de Maronha, Augusto Monrado, Gavis de Lacerda, Augusto Santos Abrantes, Aníbal Áureguia, Reinaldo Flareira, Clara de Santana, Maia Mendes Sousa e José Carreirinha, nomes e separadas, João Dias, Alberto Lacerda, Regílio de Ramos, Bruno Novar, José António, Francisco Rui, Muniz Barreto, Luísa Muniz de Sousa, Vieira Simões, Roberto Sobaldo Campos, António de Almeida Santos, Manuel Lareto, Martins de Almeida, Adrião Briggs, Jardim Lança, Jorge de Iberio, Nuno Benudos, Eugênio de Escoa, Rui Conofra, Hélio de Almeida Macedo, Vieira Fernandes, Guilherme Melo, Francisco Porto Faria, Pereira Mina, Jace Pereira, Jorge Vila, Eduardo Paixão, José Samuel, Manuel Fernandes Magalhães, e Luís Bernardo Romana, António Vados, que uma vez utilizou o pesadónimo, o nome, o pesadónimo, o nome, Zéu de Algrilheiro, morto em combate, e intimado com as velhas mãos, Maria Rosa Bássio, Lidó Batista, Carla da Silva, Alvino Magalhães, António Carmeiro Gonçalves, Glorécio Carvalho, José Capela, o Museu de Conheceres, e uma simulária, como o rei da recuva, o nome, o nome, o nome, o nome da aposta, Fátima Mendoza, Fernanda Anjos, Jorge Igreja Jorge, Glorécio Rosário, Luís Castro, Patrinho, Ana Mafalda Lete, e eu, e eu, Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta abordagem, mas sobre a história da literatura de Bimbo-Sambique, passo então a palavra ao Dr. Jorge Rangel, que é Presidente do Instituto Nacional de Natal, para equacionar o estado da lusofonia e da Sociedade Civil de Macau, e aproximaremos o fim deste pérdico, já que depois do Dr. Jorge Rangel, ficarão a faltar Malar, que será através da Presidente da Associação de Operação de Malar, Luísa Timóteo, e depois temos intervenções de duas associações que são imensas, e finalmente, para terminar este festival, temos a representação da Associação Antigürense. ao Dr. Jorge Rangel, e ao Dr. Jorge Rangel, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dirigir uma salvação a todos os que estão aqui, ou estiveram aqui, e que acreditaram na importância e no significado deste Congresso. Gostaria também de felicitar o momento em discussão aos óbvios, ao Sr. Presidente, o Deputado do Governo, por ter conseguido realizar este projeto. Obviamente, não era fácil concretizar, até porque as opiniões seriam certamente muito variadas, e esta é também uma razão que precisava de transmitir uma felicitação especial ao Sr. Presidente, porque organizou um Congresso onde permitiu que uma variedade de antecedentes perspectivas diferentes sobre a lusofobia, o extremismo de lusofobia, e até porque hoje não ser polémicas, fossem apresentadas aqui, pelos meus carabéns. Só por isso valeu pena. Penso também que não podemos ficar sentado, assim, mais facilmente, poder acompanhar meus apontamentos. Eu tenho aqui uma publicação escrita, que também não vou ler, até que o tempo não permite, mas diria só seguir alguns tópicos que assinalejam já lá, e além de mais um microfone, facilita muito mais o trabalho que esteja sentado, que esteja em pé, para não ser necessitado. mas... Novo, eu estava também a desprezada da minha satisfação de o E-Macao estar aqui, depois de três anos, mais de três anos, E-Macao ter afastado de aquilo que era chamado o mundo lusofobo, e ser hoje uma região da China, E-Macao quer continuar a ter o seu lugar neste contexto. Quer continuar a ter um lugar, que nós dizemos sempre que é o seu lugar no mundo da mosófonia. Por isso estamos aqui. Eu vou partilhar apenas algumas informações e talvez reflexões e conclusões sobre o papel do Bacal hoje neste contexto. Pessoas que estão aqui e outras, portanto, leram certa vez nos jornais, na polícia que o grande interesse da China tem dedicado a esta questão de uma ligação mais estreita ao mundo de mosófoni e o papel do Bacal tem representado neste contexto. Era sobre este tema que eu gostaria de fazer a minha abordagem no papel do Bacal. Tanto à instituição que eu apresento, em Brasília, presídios e do tipo de salto de Bacal, também para dizer que o seu papel fundamental é mover o Bacal no mundo, com as representações académicas, culturais, mais freitas, com instituições de todo o mundo, mas com especial incidência do mundo dos óculos, e também valorizar o legado que ficou em Bacal, e estudar o papel presente do Bacal no contexto daquela região, que é a declarações mais estreitas do mundo, que é o país de estima portuguesa. Bacal não pode, não sendo o país de estima portuguesa, não sendo um território de rústima portuguesa, que, obviamente, não faz parte da CPLP, mas a sua participação da comunidade da CPLP só fez através do Instituto Improfissional de Bacal, que é a entidade da sociedade civil, que, com este estatuto, é membro construtivo da CPLP, ao mesmo tempo que é também membro da última. Eu ouvi com grande atenção as palavras do nosso amigo Goa, e isto deu-me dar também alguma coragem e satisfação para explicar a diferença de tratamento. que a China deu-me legal, e, obviamente, a Índia deu-me Goa. E quero dizer também que tem família em Goa, que tem acompanhado a intervenção de Goa, como é que tem uma boa, uma boa em Goa, está lá secundada, e uma tia, irmã da minha mãe, também está secundada ali em Goa. E também tem uma volta, que é muito em comum. Portanto, eu queria dizer que, de 13 anos e meio depois da transferência do Deciso da Soberania de Portugal, para colocar na China, é justo e é positivo reconhecer que a China cumpriu o acordo com a CPLP. Naturalmente, uma pequena evolução histórica, sobretudo das últimas décadas, sabe que, muitas vezes, documentos escritos são pedidos uma gaveta esquecida e não são para cumprir. Neste caso concreto, assinou-se o acordo, em 1987, e a China respeitou escrupulosamente o acordo e deu ao lugar Macau uma importância muito grande. Não só sobre preservá-lo, como sobre privada medida valorizável. Foi assinada uma declaração conjunta com Portugal, a de 2017, como disse, e mais tarde foi publicada uma lei, chamada Lei Básica de Macau, que estabelece toda a organização política e administrativa de Macau, e, sobretudo, o que foi importante para nós foi que esta lei garantiu todos os direitos e liberdades que já existiam na Constituição de Macau, e agora estão incorporados na lei básica, deu ao estatuto de grande autonomia, mantendo o sistema económico e também o sistema político, mantendo todas as liberdades e garantias, mantendo uma moeda própria para Macau, e este é um ponto importante, Macau, apesar da sua reduzida dimensão, tem uma moeda própria, que lhe permite resolver muitos dos seus problemas económicos financeiros de forma mais eficaz, mantendo o estatuto de Porto Franco, e mantendo um princípio, que infelizmente não foi seguido em quase todo mundo, que é o princípio do equilíbrio orçamental, é um princípio estável, há cinco anos, se mantendo, e hoje está a publicidade da lei, o governo de Macau não pode gastar mais o que recebe em cada ano, através dos impostos, ou até o mês. Este princípio do equilíbrio orçamental foi a garantia do seu sucesso económico até ao nosso período. Não há uma dívida para pagar, não há nenhum serviço de dívida, não há nenhuma espiral de dívida, por isso a dizer que neste caminho nunca mais que dele se sai. Macau funciona sem dívida, e é com suas certas próprias, que faz para que o funcionário, o seu território, com um grande sucesso, com um grande crescimento, e com inóveis locais, com benefícios de todos, com uma estrutura de apoio social, também muito eficaz. E mantendo o litor de portuguesa, como língua oficial, ao lado da China. Em 2003, Macau veio uma nova dimensão, nesse contexto, quando depois se apresenta uma nova entidade, chamada Fórum para a Cooperação Económica e Comercial, entre a China e os vizinhos da portuguesa. O seu secretariado de Serviços Permanentes está oficiliado em Macau, e é também ali que se faz uma ligação maior, da China para o mundo só. Portanto, na causa do papel, plataforma de recuperação da China para o mundo de língua portuguesa. E uma noividade foi dada, a maior dela foi a formação. Todos os anos, milhares de quadros técnicos dos países de língua portuguesa, e, portanto, e, portanto, e Cabo Ferro, e Néio Sá, e outros, e até se revela nisso, que não tem relações políticas com a recuperação da China, e todos os anos, sendo milhares de quadros, de níveis variados, que fazem a ações de operação da Macau, através de um centro de operação que este fórum criou, mas também através de dezenas de outras instituições, e é aí que o local também conseguiu um avanço muito importante, e é importante referir-lo, que foi na educação e na rotação. Existem 14 instituições de ensino superior, um território de resumidíssima dimensão, que há apenas 32 quilômetros quadrados, já puxou muito, porque agora o município aqui é apenas 16, o Brasil é dia 18, e foi crescendo sempre, porque sempre é necessário construir alguma coisa de novo, como foi o aeroporto, novos projetos de desenvolvimento, novos altéis, etc. é possível escatar o governo ao mar, portanto, vai crescendo. Com esta primeira dimensão, tem 14 instituições de ensino superior, e algumas delas é grande dimensão. Universidade de Macau, Instituto Comitêcico de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia, Universidade de São José, Instituto de Estrupação de Turística, Universidade de Cidade de Macau, Instituto Milénio, Instituto Superior de Gestão, e dezenas de outras entidades, nível técnico, profissional, etc., que estão ao serviço de Macau, e também do município do solo. Oferta é importante, e a aposta hoje é a maturidade, mais que durada, mais que durada. Também existe neste contexto duas instituições que darem ser uma referência especial, sobre a Escola de Turismo de Natal, que é uma entidade que continua a garantir a formação em Língua de Turismo de Uruguês, e o Instituto de Turismo de Oriente, que dá apoios muito substanciais ao território dos centros de estudos de Turismo de Turismo, todo o resto do Instituto de Turismo de Oriente. Estas instituições, muitas delas, estão ligadas ainda à Associação da Universidade de Liberdade de Turismo, ou ao Conselho dos Institutos Politéicos de Turismo, ou ao Conselho Reitor de Universidades de Turismo, mantendo uma tradição que já vinha de muito longe. E o Macau deve ser um momento em que o Centro Histórico do Mundo possui seguir o Sistema de Educação com 15 anos de escolaridade e gratuita, completamente gratuita. Quanto ao lugar histórico-cultural, o projeto referido de Macau é o Catermóio de Humanidade, uma proposta que a China apoiou, que foi entregue ao disco na sequência de tentativas de várias feitas e da pretensão da percepção portuguesa, que foi aprovada em 2005 e do Centro Histórico do Macau que é classificado no Catermóio de Humanidade, o que nos dava a garantia da recepção desse património, desse rito património, que é português, também é chinês, e é de outras origens, porque há algum ponto que encontro religiado ao meio do Ocidente, ao longo de séculos, portanto, todo esse património é o reflexo deste colocado em conto. Mas além das grandes histórias, eu podia estar aqui meia hora a falar sobre este lugar, que é importante, mas além das grandes histórias, as grandes vidas das pessoas, as pessoas que ficaram portugueses, gentes de todos os países e da portuguesa, e de muitos outros países, escolheram o Macau na sua terra e ajudaram a construir aquilo que é hoje Macau. E são hoje a garantia também do futuro e de frente para Macau. Essas pessoas têm as suas instituições, bem-vindíssimas, desde aquelas dedicadas à Igreja Católica, até outras que são ligadas às variadas da Casa do Estado Civil, muitas de elas afirmando-se, mas sou matriz, mas óptica, para poder usar a língua portuguesa como língua de trabalho e de comunicação. E também gostava de dizer que há uma relação exemplar entre o Estado e a cidade civil, porque o Estado, portanto, a liderança cultural implora completamente a cidade civil, que o governo de Macau pendia o seu recurso para a cidade civil. Está na própria lei que uma parte do acentário dos recursos impostos para as contrascentes é a comunidade do Estado Civil. O governo canaliza para as instituições do Estado Civil uma parte das suas receitas com que permite que a cidade civil seja pujante, que tenha os leis necessários de poder funcionar e com que é a aprovação do Estado e às vezes adiante isso hoje muito mais eficácia o que os governos conseguem utilizar. Este também é um espécie de valerenda que ela sabe. O outro lugar cultural, ela tem o Firmativo Histórico de Macau, a Protecta Central, o Instituto Cultural de Macau, uma de cada editorial que hoje é abundante em Língua de Portuguesa, uma imprensa e é que leão-se a dizer isto depois de 13 anos e meio, ainda temos 3 viagens em Língua de Portuguesa, um seminário em Língua de Portuguesa, uma estação de televisão em português, uma estação de rádio em português, temos novos escritores, naturalmente na direção de Macau menos conhecidos do resto do mundo de lusófobo, o Dr. Dígde Serra-Cedantes, o Dr. Osagro-Cobo, o Gabriel Deixete, etc., podia estar aqui enumerado a série deles. Queria dizer que os primeiros jogos de lusófobia foram feitos em Macau, juntando mil atletas, mais de mil atletas de todos os países de lusófobos, mas também de Boa, também de Palaca, também de Sri Lanka e outros países que continuam a ter uma ligação histórica a esse mercado, e usaram o lema, foi de Santíssimo, chamou-se a esses jogos, o Cristiano, digamos, um título, quatro complementos, uma língua, unidos com o desporto. Então, os primeiros jogos de lusófobia, a primeira vez, na trésima, todo o resto dos lusófobos, juntaram, foi em Macau, em 2006, com o apoio do Pedro Macau, e dando, dentro do vejo, o excelente quadro escritivo que ali existe. Em Macau, faz isso, semanas, a lusófobia, encontros a lusófobia, nos mais, aliás, no mínimo, e é criar uma presença naturalmente distas do vasco de lusófobo atuado em Macau. O governo da China atribuiu a Macau três emissões fundamentais. Uma, é que Macau é um grande centro internacional de turísticos. Macau tem, como disse, inéditos de 70 mil habitantes, mas tem cerca de 30 milhões de turísticos por ano, estão constantemente a chegar, o via terrestre, 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 todos os dias 300 mil habitantes sobre. Enquanto sim, em 5 minutos, está um par a despechar 300 pessoas e os aviões também vão. É um movimento também, é impressionante, espero que o verdade vai ir, surgir, a visita de Macau agora, conhecer toda a sua urgência, e com toda a sua urgência, e com o tanto de descer, com o tanto de olhar para o amanhã, não esquece o traçado que está ali, que o resto é preservado e, como disse, tem que ser valorizado. A segunda premissa é que é um grande centro de coração avançada, como aquelas múltiplas instituições de ensino superior e outras da presa técnico, técnico ou profissional, Macau pode ser exemplar em todo aquele baixo sul da China numa área que é hoje, normalmente, o maior desenvolvimento em todo o mundo, o estado dela, com muitas pernas, e, como está a ser construído no novo campo da Universidade de Macau, quem conhece, está na frente, quando, de vez em quando, o melhor aulas, deve ser que é o campo da dimensão da sua alma, este novo campo, que está a ser inaugurado em abril, neste mês ainda, tem uma dimensão, em breve, de 10 meses a área da Universidade de Macau. Também, não posso deixar de referir aqui o direito de Macau, que é o direito de Macau, que é o direito digital que ficou, portanto, toda a estrutura, a versão subida, judicial e de Macau, resulta, todo o gado que ficou, o direito é o eixo de direito de Macau, adaptado, o professor João Corno tem feito um trabalho excepcional deste domínio e essa é a questão que é muito melhor de fiel. Bem, então, começamos, e isto foi só para dar uma imagem muito geral do que é Macau hoje, do esforço para ir afirmar o Macau da observação para o mundo e, sobretudo, para o mundo musófono, o papel que a China tem com a Caldeira, é evidente, eu quero dizer, a China tem uma estratégia, claro, tem uma estratégia, mas, ao mesmo tempo que esta estratégia é afirmada, o que daria das estratégias, então, saibamos nós, gerado o governo para o governo desde a China desenvolver essa sua estratégia. Nós, o Macau, soubemos que gerado o governo disto, ganharemos todos, certa vez. em conclusão, a China é sempre a terceira edição, a primeira, como disse, grande situação aqui, a segunda, grande situação avançada e a terceira, a grande forma de impressão do mundo só. Então, quem é, realmente, deve tirar o governo desta ligação, então, o nosso amigo doa, doa, desse apoiar muito mais a local do que em Timor, eu estou de acordo, portanto, estão aqui, condições criadas para que isso possa fazer. e quando falo do Sul-Sul, eu não posso deixar de ver aqui, porque rapidamente, um trabalho que colocamos em Macau sobre o intercâmbio do símbolo ao uso brasileiro, exemplo aqui, é o trabalho de uma investidora brasileira, que diz, a cooperação que o Brasil promove e defende num verdadeiro cheio do Sul-Sul, que privilegia a transferência, conhecimento e capacitação, o emprego da local local e a concepção de projetos voltados para a realidade específica de cada país. E, ao mesmo tempo, a embaixadora, a representante do Brasil de uma reunião local de organizados, diz isto, também diz que há-se a melhor importância a manutenção, a ligação local e com todos os outros países portugueses e integrados neste contexto. E refere-me a a importância local crescendo para viabilizar-nos em pontos e criar novos canais de comunicação. Em conclusão, o Macau foi uma terra e é ainda uma terra que há muitos fortões, tempestades superficais, tempestades naturais, tempestades políticas. Sobreveu sempre, ao longo da sua história, linda cimentada, conseguiu sobreviver. É um bocado como o bambu, muitas vezes arranjamos-lhe exemplo do bambu, o bambu é a sua arte por ser tempestada, atrala ao chão, mas as tempestades passam sempre, queres-lhe saber esperar, até ter que estar passando. Então, é um espaço que o bambu levanta a sua camis, aponta as suas aves ao centro e continua a crescer. É isto o Macau. O Macau teve sempre uma missão, já na sua limitada geografia, teve sempre uma missão muito superior à sua limitada geografia e quer continuar a manter esta missão. E, finalmente, queria dizer que, se o Macau é o que é, graças ao abraço de Portugal e os filhos das terras para onde o Calcação levaram muitos abraços que chegaram ao Macau. O Macau também quer conviver a este abraço, quer, de lá, de lá, naquela outra parte do mundo que funciona bem a minha frente, que cresce, que olha para o futuro de outra bandeira, o Macau quer conviver a este abraço e com este abraço de fazer a sua afirmação e de quem continuar a estar ligado a todos os seus irmãos ligados pela língua, porque sente que é aí também que está o seu futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Jorge Michel. Continuamos no Oriente, agora falando de Malacca. Por estado, a lusóforia em Malacca, pela vossa qualificada de Luísa Timóteo, que é presidente da Associação Coração em Malacca. Boa tarde a todos. Uma agradecimento muito especial para os iniciadores deste do início de congresso. Eu queria fazer aqui uma introdução da última que vão falar, dizer-vos que a majestão da sala não nos encontramos e a magnífica mistura de culturas que estão nesta sala só por si já falam da normalização dos órgãos. E só por este facto é o que mais vai sair da história. Queiramos ou não queiramos, é quase como um direito e uma obrigação. Ela foi de facto levada aos quatro continentes, foi levada por todos nós ao mundo, um mundo sem fronteiras onde Malacca teve um papel mais importante. Ela hoje é património da humanidade. Tem que estar um bocado esquecida e eu hoje penso que me enriqueceu e fiquei desatisfeita com as palavras do professor Rangel falar em Malacca. Malacca não pode-se esquecer do nosso pensamento comum porque eles continuam a ser e a quererem ser portugueses de Malacca. Portugal foi o facto importante de Malacca. Malacca quer continuar a falar a língua de cámaras, que eles significam o seu cariolo e querem também aprender a língua moderna, a língua moderna que chamam-se a língua portuguesa. Eles querem continuar na nossa religião cristã, são budos nas suas realizações, na Páscoa, no Natal, no Entrudo, no Carnaval, no Entrudo, vivem o São João, o São Criador e rezam em português, apesar de há 40 anos não terem um padre português. Esta é a grande desmostro que a comunidade está decente porque perdeu o seu apoio espiritual. De facto, o último padre que esteve lá que foi o padre pintado veio há cerca de 4 décadas e nunca mais no futuro de lá em um padre. Esta é uma das grandes coisas que a Associação de Malacca quer ver se parecer igual para logo missionário. A Associação de Malacca foi criada por uma passagem de Malacca ideal de ficar dentro do coração, daí se chama Associação de Malacca. Tenho feito um trabalho com muito esforço exatamente porque o problema de Malacca não nos dá enquadrada em parte nenhuma e todos os projetos nunca contem com Malacca. Portanto, são dificuldades. Que não sei, mas são dificuldades. Às vezes, até quando me perguntam onde é que fica Malacca, para mim, para mim, dá um assunto pesadelo que acho que a escola, poderia dizer, se a sociedade de geografia assim o físico oferecer, permitia promover alguns passeios das crianças bastante sobre o mapa e que eles compreendessem porque eu penso que a escola já não tem estes mapas. E como não tem, eu acho que os nossos jovens que já se tanto falou ainda não compreenderam e não podem às vezes compreender o que eu consegue ter lusofenia. Queria também dizer que a associação a rede foi reconhecida como a organização não fundamental da União de Desenvolvimento com o seu trabalho postal e, portanto, foi um reconhecimento do Ministério dos Esforços Estrangeiros. Tem uma luta permanente e faz partida do mil desde a primeira hora porque existe um protocolo de desinimação que foi tirada entre a cidade de Lisboa e a cidade de Malacca e foi assinado este protocolo em 1984. Ele hoje está a promover-se, está em realização e é isto o processo de malária esquerda para que realmente possam integrar-se também nesta chamada lusófona e que não sejam esquecidos. Sobre o meu documento que eu trago sobre a lusófonia e vou para o presidente que nos depara os valores os valores os valores daquilo que nos depara eu trago dois elementos que são as coisas que resumem e aquilo que nos separa aquilo que nos separa é uma área de narcação Uma estante maricada, a paisagem e a copeira dos descobrimentos, que salaram a presença dos portugueses e dos quatro anos de Número. Pelo muito que fizeram, dos oceanos cantinhos desenvolveram. Contribuíram e ajudaram a construir um império, a construir um império e a mudar a história do mundo. Amado em Portugal, desde a história, o que faz a sua própria história, que se soltelaram em presente, tornando-nos como que resolvem, para o momento da CPLB, marcam potencialidades, privilegiando e projetando internacionalmente os valores culturais diferentes entre países, regiones e comunidades, numa perspectiva de defesa, de promissão e de expansão da atual origem, cultura, usos e costumes, preservando a identidade dos povos aliados pelos afetos. O fascínio que é de contrário da autora é Camões, da lei de promenores, como que passará pelo mais divulgado? Com o tal que houve amigas, perigosas, coisas do mar, que os homens não entendem? Eu nunca sempre tive homenagem a esses homens do mar, Camões escreve E se julgareis com o homem mais excelente, se ser do mundo rei, se ser de tal jeito. O que nos liga à religião cristã? O que nos liga à língua, em primeiro. Quando se chama esta língua, nasceu no recanto, onde surgiriam depois a Galiza, no Condado Poconcadense, que foi levada pelos conquistadores para as terras dos árabes e que foi levada pelos navegadores para todos os canos do mundo, onde se tornou a língua oficial de estarmos e a língua interna de milhões de pessoas. Esta língua amigstiça e universal também é nossa. Falava-se em toda a roda da terra e como ela comprava-se as coisas mais rápidas e porciosas. O mapa de crioucos, crioucos da Ota Guiné, crioucos do Golfo da Guiné, crioucos indo-portugueses, crioucos malói-portugueses e crioucos sino-portugueses, uniram e unem civilizações ao longo de vários séculos e sobrevivem até hoje como um capital possível que nos cabe preservar, valorizar e promover. Cita-se ao caso de mortais carizadores e poetas. E há salímpicos nos tomaram, nasceram tantas culturas, arrastadas pelo mundo, levadas pelos navegadores, comestianos, imigrantes e professores. Uma língua é um lugar para onde se vê o mundo. Verás como uma língua de margem. É preciso festejar todos os dias o centenado das palavras. E a mais forte, a minha pátria é a língua portuguesa. A religião cristã nos ouve, proclamada no religião, mas que seguiam em missões de dois agora nas armadas que partilam do Décio, que estabeleceram loucos e estabeleceram-se pontos de entendimento entre países, restaurantes e comunidades, e fortaleceram o sentimento religioso que tem de ser eterno iniciado. Sendo este ano, que o mundo entende estar perdurado e incendiado do nascimento de São Francisco Xavier, o grande aposto da Ásia, venerado católico, finês e não católicos, conhecedores da sua obra e evangelizadora do amor e da tranquilidade, valores comuns do património humano e do mundo mesótico. O que nos separa? Evolupendo-o hoje, dia 3 de abril de 1924, domingo de Páscoa, dia que o professor Agostinho da Silva saiu do mundo, mas que permanece entre nós como sábio e na moral da vida, a senda da doutrina e os supostos do seu mundo, devemos considerar hoje o que terá de ser cumprido com o destino da filosofia, que vai muito mais para além da cintia alquilo. A fragilidade que recusamos como um sol, presente em todas as partes do mundo, uma encruzilhada de gentes que o animam e lhes dão sentido através da história da humanidade, é construir um mundo novo, falando-lhe de este preferência, multicolor e multicultural, no alcance de um mundo melhor, com menos de necessidades, com paz e em condições mínimas de sobrevivência, quando não falta de comida, água, condições de saúde e higiene para todos, o mundo novo de um povo de homens livres. Cumprir e fazer cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um movimento importante do século XV com 60 anos de existência. nesta vida, todas as pessoas nascem individuais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito da fraternidade. Quando se vê que todas as pessoas nascem individuais em dignidade e direitos, devemos entender que não apenas nascem, mas também têm que viver com a dignidade de todos os seres humanos, respeito das pessoas culturais e espirituais, não sofrer injustiças e discriminações, faz parte de nascer e querer com a dignidade de todos. Indignação sobre os muitos projetos de ajuda externa e recuperação para o desenvolvimento, que escondem por falta de enquadramento consciente, que escondem por falta de enquadramento consciente, ou descendem por enchimento dos compostos e privados, pensados como seus criadores, que aguardam uma das inteligências e dos requisitos, para as diferentes prioridades de programas de recuperação a desenvolver. Consciencializar a ajuda externa, por vezes mais nefasta que benéfica, se considerarmos um país pobre, incluindo-nos o povo definido erradamente, através de acertar com portadas numéricas e económicas, se lidar com o seu valor património cultural e humano. Não basta programas de preparação para construir bibliotecas, funcionar ou construir espaços de obras, primas, teatros, cinema, ou fundos próprios como promoção da cultura. Importa, sim, não limitar as condições da criatividade em realidades diferentes, sendo o homem um criador de coisas novas, e não um merda produtor de coisas já feitas. e os mestres aprendam e possam ensinar, sejam eles professores universitários, pescadores, agricultores, ou mestres de todas as atos e ofícios, todos os transmitam saberes com humildade e com o próximo. Termino, deixando-te como mensagem, e pego a cada um de nós que resolvemos deixar neste pensamento uma frase, ou uma palavra de Agostinho da Silva. Na tristeza dos triunfos e na alegria das dores, és, nada pelo que digas, São Paulo Espelho de Flores. Obrigado. 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 maternas do mundo, exemplos que mais do que nunca devem nos levar a ver uma das ferramentas participativas essenciais do sistema mundial, e que nunca é demais, e não é certo, deve e tem que ser cada vez mais valorizada e dignificada. Outra ferramenta participativa e essencial é, sem dúvidas, a sociedade civil, um dos instrumentos fundamentais, e será cada vez mais, num atributo de dar respostas locais e desafios globais, uma ferramenta sólida e estruturante para qualquer sociedade que preze por um desenvolvimento sustentável. São Comé e Príncipe não é exceção, marcando a sua presença baseada nesta filosofia desde a década de 80, e daí por diante, entre marés calmos e turbulentes, vem-se assumindo como fontes e mágoas de vectores de construção de uma cidadania participativa, como menciona a escritora São Tomé e José São Lima, as organizações da sociedade civil devem se procurar assumir-se como fatores de mudança de mentalidade e hábitos, vocacionados para influenciar políticas públicas e a miúdos, veículos dos que não têm voz, junto das decisões políticas entendem-se entidades superiores. no estudo de diagnóstico das organizações da sociedade civil em São Tomé e Príncipe, elaborado pela FOMO, Federação das ONGs de São Tomé e Príncipe, com estreita colaboração com a Associação Portuguesa, Associação para a Cooperação entre os Povos, um detalhe destacado é que cerca de 60% dos membros ativos e ativistas inquiridos são mulheres. O que acontece é provar o fenomeno, mas um traço da modernidade e prospetiva neste consórcio de empreendimentos para a civilidade e extensão das oportunidades numa sociedade em reconstrução contínua. Embora estiverem indicados e avançados alcançados pela organização de sociedade civil presentes em São Tomé e Príncipe, se conviverem o ideal de tornar mais explícito, argumentativo e reconhecível o papel da sociedade civil nas agendas políticas e políticas públicas, o estudo da parceria mais profunda entre a sociedade civil e a mídia, que pode ser utilizada como potencial agente de mudança e, entre outras prerrogativas, que não ousarei pronunciar no momento, para não ocorrer o risco de ser exaustivo com o tamanho interior perante de vossas excelências. Obviamente, nem tudo é um mar de lojas, admitindo que, sobre as mesmas lindas incisentes, vivemos todos nós de Oriente Ocidente. Embora travado, acredito ser possível dar resposta a estes desafios com a consciencialização que é um erro acreditar que é possível resolver qualquer problema usando batatas. Juntamente com os ingredientes desta filosofia de ação, algumas que usei mencionar, poderemos contribuir de forma amplamente significativa para aumentar a capacidade de atuação de toda sociedade civil para uma mudança positiva em São Paulo da Imprensa. Termino com um forte e mais fundamentado sentimento de apego à nossa lusofonia. com a exaltação que desenvolvamos o interesse, desejo de conhecer de melhor estes nossos irmãos e irmãs que, de um e de outro mais, nos foram incutidos, chamamos-lhes. Finalizando minha intervenção nas palavras sublimes da poetisa Santo Mense, Álvaro Espírito Santo. Estou aqui, sim, meu irmão, do mesmo lado da canoa, mas nós queremos ainda uma coisa mais bela. Queremos unir as nossas mãos milenares numa liga grande, cumprida, de um polo ao outro na terra. Por sonhos dos nossos filhos, para nos situarmos todos no mesmo lado da vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Maio Lopes, para terminar, Timor-Oeste. Estou aberto a luz. Vai fazer uma reportagem para passar a palavra à Sofia, que irá fazer a intervenção. Meio Lopes, Sra. Joana Moura. Sra. Cora, doutora da Paz, Doutora Maria Capete Rocha. Sra. Sra. Presidente da Direção, do Bion, e Cura, do primeiro Congresso da Sra. 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 Boa tarde e muito obrigado pela vossa presença. Senhor doutor, estou com tosse. E para não nos incomodar, tive a sorte de ver a minha filha, que tem terminado o serviço no Hospital Emérico, no Hospital São Luís de Sardegue, está no primeiro ano comum. E tive a sorte de chegar a ele, que assim poderia ler a comunicação. Ela faz parte do grupo de jovens comum, como o Vieta, o Vieta e o Ternas. A nova geração que nós estamos, a anaboração da RGV e Graça, que nós estamos a tratar de formar contigo. Obrigado pela vossa presença. Obrigado pela sua presença. E eu me ouvir-vos. Muito prazer. Até breve. Muito boa tarde a todos. A ideia é assim, feita de entrevistas, o meu pai é de se gostar e tem que falar e é o velho texto que escreveu e que eu vou passar a ler. Infelizmente, nem eu próprio conheci o texto, que eu vou falar ao mesmo tempo. E antes de ver ser o meu pai, que eu venho a dizer ou a participar e ter a honra de participar neste congresso como o último deste primeiro congresso que eu não venia, ainda o outro colega que eu não devia falar, o David, e esse está a trabalhar. Portanto, a terceira pessoa que já esteve para falar hoje vai falar mais precisamente. Como vos digo, apenas lendo as palavras do meu pai, onde é que eu vou escrever. Começando então por fazer uma apresentação da Associação Timorense. A associação foi criada entre 83 e 85, tendo como objetivo, mais importante, a formação de quadros timorenses, quer no diáspora, quer no interior. Todos nos lembramos que, a partir dessa década, dos anos 80, o caso de Timor na ONU começou a entrar num marco crítico. Outra das associações que vos quero apresentar, portanto, esta Associação Timorense foi fundada pelo meu pai, outra associação que vos quero apresentar é a COCC, que é a Comissão Organizadora de Congressos de Timor 2012, e da qual eu faço parte. Foi constituída pela Sociedade Civil da Diáspora, no ano de 2012, para comemorar o décimo aniversário do 20 de maio de 2002, ou seja, o décimo aniversário da Inferência Timor-Leste. Esta associação tem como objetivo integrar-lhe a todas as associações e organizações timorenses e pró-timorense da diáspora, para desenvolver uma nova dimensão e um novo espaço de ação na história timorense. Senhoras e senhores congressistas, A lusofonia e a cidadania lusófona em Timor-Leste são uma dupla questão de mundialização de Timor-Leste, por um lado, e por outro, de expansão e consolidação da lusofonia, ou da Cplp, no Oriente. É inúvitável que se trata de questões extremamente complexas e que inevitavelmente exigem uma equativa vontade política, bem como uma ação consertada da sociedade civil e do Estado. Para a construção de cada e de todos os povos da Cplp, esta vontade política e esta intervenção da sociedade civil tornam-se tanto mais desafiantes quanto vivemos confrontados com uma concorrência mundial derivada do processo de globalização que afeta todos os setores da vida e da atividade humana. Nada do que se possa dizer neste primeiro congresso sobre a lusofonia e a cidadania lusófona virá a ter significado e impacto se não houver entendimento entre nós e se não forem produzidos projetos e programas concretos e sujeitos adequados a avaliação e a sua materialização. A parábola dos sete vinhos do pai que antes de morrer deixa aos filhos o conselho da força, de união e unidade tem aqui todo o sentido e pertinência. Entendemos que a lusofonia não apenas a língua mas também todos os valores espirituais e materiais que caracterizam cada um dos povos da Cplp. Valores particulares de cada um e valores comuns a todos e à comunidade mundial dos povos. Se os valores particulares nos distinguem opõem ou mesmo criam conflitos os valores universais aproximam-nos e unem-nos. A história das relações humanas e a história da colonização dizem-nos que os conflitos se tornam inevitáveis quando os valores particulares de uns pretendem substituir os de outros. A lusofonia nasceu em Timor-Leste não através da conquista militar ou da imposição do Estado português mas através das relações decididas entre a hierarquia a sociedade civil timorese e os reis de Portugal representados pelos missionários e comerciantes através da evangelização de alianças e de acordos sujeitos a êxitos e fracassos. Afirma Luís Fico Tomás na sua obra De Seu Cá Timor que o enraizamento da presença portuguesa em Timor não se deve aos comerciantes mas aos missionários. O Fernando Henrique Turan em História de Timor-Leste da pré-história à atualidade diz que enquanto as relações iniciais tinham estabelecido na modalidade de alianças simbólicas de trocas e de comércio era uma espécie de imposto ou de tributos em bens e que os reinos aliados eram obrigados a pagar ao governador português em sândal, de mel ou de vidros o que provocou imensas guerras. Os primeiros contatos com Timor foram em 1512. Os dominicanos estabeleceram-se em Timor em 1645, os jesuítas em 1651 e os franciscanos em 1670. Portugal enviou só o primeiro governador para Timor em 1702. Até então os prados eram soldados, administradores e governadores. Até à concordata entre o Vaticano e o Estado português em 1940, a educação e a formação do povo timorense eram administradas pela Igreja. Durante a ocupação em Donésia, enquanto o Estado português se retirou de Timor, a Igreja e a sociedade civil portuguesa permaneceram no território. O Estado passou de monarquia para a República e poderá passar de novo da monarquia para a República e assim sucessivamente, mas a Igreja continuou a permanecer e permanecerá em Timor qualquer que seja o regime crítico. Pretendemos com estas breves referências históricas dizer que a construção e a constituição da lusófonia em Timor, sem explodir a ação do Estado, dependerão fundamentalmente da sociedade civil, da Igreja e da evangelização